Maravilha, Silvio Santos, Adi Macedo, que coisa linda Vindo do Aparaquedista Eterno herói Falamento! Eita, Jesus, que coisa linda Nosso herói Sérgio Moura Nosso ministro Que coisa linda, emocionante, rapaz Nossa Boda do Adverso da Veneira Nossa Banda Presidencial Lindo, lindo, lindo Parabéns, Bolsonaro Parabéns, Brasil Parabéns, povo meu Povo brasileiro Povo que ama a nossa bandeira do Brasil Foi um momento que estava fora do script O presidente Jair Bolsonaro desceu E ali, o que é? Houve mais um previsto, né? Mais um momento fora do script, melhor que você A banda ali do regimento Dragão da Impidência Do primeiro RCG Ele estava tocando ali uma canção dos paraquedistas Que é um hino, né? Um hino, uma canção militar Que é pra, talvez, movimentar esse momento ali Porque ela só ia tocar no desfile Isso aí foi uma, 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 foi uma invenção Uma criação na hora aí Pra melhorar ali o momento ali Mas o presidente Jair Bolsonaro foi paraquedista, não é? Foi, foi Foi, não é É paraquedista Ele não foi paraquedista Militar sempre militar É É Nosso campeão Silo Santos É É Melhor comentarista Melhor apresentador Da TV Pra mim, mundial É 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